Música Sabe como é que ela ensina o cristianismo? Mostrando como é magnífico, como é maravilhoso o mundo celestial. E aonde esse mundo celestial é representado? Ele é representado no interior das igrejas. Então você tem um jogo de oposição entre a singeleza da parte externa, que é efetivamente o tijolo, e a magnífica decoração interior. Aqui justamente uma visão de fora externa da cúpula e ali ao crescente, que é o símbolo da religião muçulmana, que é o símbolo do islamismo. Aqui é justamente a vista interna da grande cúpula da Igreja de Santa Sabedoria, da Ágia Sófia, da Igreja de Santa Sofia. Bom, e aqui eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa cúpula. Primeiro eu quero dizer o seguinte, olha, aqui no centro da cúpula você tinha uma representação de uma figura proeminente do cristianismo. Agora é uma decoração árabe. Está vendo? Uma decoração, isso aqui é um arabesco, que são decorações geométricas, não é isso? Elas foram apagadas. Os mosaicos no chão foram apagados, as representações que estavam nas paredes também foram apagadas, então ela foi adaptada por uma mesquita. Mas a gente tem que imaginar que justamente no centro daquela cúpula tinha uma representação de um Cristo Todo-Poderoso. Não era o espaço de destaque? Eu imagino que a gente tenha chegado ao seguinte acordo, é que os espaços internos da igreja têm diferentes valores. Nós chegamos a esse acordo? Há espaços que são mais importantes, entre os quais o centro da cúpula, o centro do domo. Então você representa no centro do domo o Cristo, Cristo ou a Virgem e tal, justamente no centro do domo, tanto quanto no abcide, lá naquele espaço do altar. O que ocorre é que essa cúpula da Santa Sofia, ela é baseada numa construção do Antigo Império Romano. E a construção é essa. A cúpula, qual é aquela construção do Antigo Império Romano, que era também uma cúpula magnífica, extraordinária? Que é o Panteão. Panteão, mas com algumas diferenças. Vejam, é como que a arte bizantina, ela dialoga com a arte clássica, com a arte romana, mas interpretando-a no sentido cristão, em certa medida, a desmaterializando. De que forma? Primeiro é o seguinte, a cúpula do Panteão, ela é construída com um agregado, que é aquele cimento romano. Não é isso? Vocês se lembram. E que, portanto, é muito matéria. Aqui não. Ela é uma cúpula feita de tijolo. Ela é revestida de mármore internamente, mas ela é feita efetivamente de tijolo. Por outro lado, o Panteão, a altura do Panteão, quer dizer, do solo até o óculos do Panteão, a altura do Panteão é 43 metros e alguns centímetros. 43 metros e 30 centímetros. O diâmetro da base do Panteão é 43 metros e 30 centímetros. Então, você tem uma associação, aliás, é mais do que uma associação, quer dizer, o diâmetro do Panteão corresponde à altura do Panteão. Não sei se eu consigo me explicar. Você tem 43 metros e 30 centímetros de altura e o diâmetro, 43 metros e 30 centímetros. Está certo? A Santa Sofia, do solo até o centro da cúpula da Santa Sofia, mede mais de 55 metros, quase 56 metros. O diâmetro da cúpula da Santa Sofia é 31 metros. Então, qual é a consequência? Por que eu estou, justamente, fazendo essa comparação com o Panteão? Primeiro, porque o domo da Santa Sofia, em certa medida, dialoga com o Panteão, mas transforma o Panteão, mas transforma, porque tem um significado novo. Por quê? Se a altura é maior, é que o diâmetro da base do domo significa que a Santa Sofia é mais elevada. E qual é o significado? Você tem um movimento vertical, você tem uma verticalidade. Você tem uma ascensão, efetivamente, em direção ao céu. E, além disso, vejam que o Panteão, só tem uma abertura no Panteão, que é o óculo, não é isso? Que ficava, não, que fica exatamente no centro da cúpula. Aqui, na Santa Sofia, foram abertas 40 janelas. Você tem aqui, na base da cúpula, 40 janelas. É possível, por uma razão muito simples, que o material é leve. Você utiliza aqui, justamente, o tijolo. Como você tem um círculo de janela na base da cúpula, a cúpula vista do centro da igreja de Santa Sofia, você tem a impressão que ela flutua, porque ela é intersectada pelas luzes que, efetivamente, pegam na sua base. Então, o que cria um efeito de desmaterialização. Você abre janelas, entra a luz justamente aqui, é como se ela, efetivamente, flutuasse sobre nuvens. É claro que você tem um significado simbólico da cúpula, tem um significado cósmico da Santa Sofia com o Panteão, mas com alguns traços da arte bizantina. Quais são os traços? Ela é mais desmaterializada, ela é mais verticalizada, a ideia da verticalidade. Ela é mais iluminada, está certo? O que, efetivamente, não havia lá no Panteão. O que ocorre é que, olha, aqui é justamente, é um dos lados, é mais uma visão da Santa Sofia. Olha, veja como há muitas janelas, como é possível abrir muitas janelas e como o espaço interno é muito iluminado. Nós temos que imaginar esse espaço interno com ouro. Ouro, ouro dos ícones, que não estão mais aí, não é isso? Dos mosaicos, que também não estão mais aí. Então, tem toda uma decoração em arabesco, está vendo? É uma decoração árabe e tal, porque ela se transformou, efetivamente, numa mesquita. Há uma lenda a respeito do Justiniano, que o imperador que mandou construir a Santa Sofia, diz que quando o Justiniano terminou a construção de Santa Sofia, ele pronunciou a seguinte frase, eu te venci, Salomão. Salomão que construiu o templo, que é referido pelo Antigo Testamento, segundo o Justiniano, ele havia construído um templo mais magnífico que o antigo Templo de Jerusalém. O que ocorre é que a Santa Sofia, ela vai ser um modelo de muitas construções bizantinas, está legal? De muitas igrejas bizantinas. Efetivamente, não com toda essa assuntosidade, mas o modelo da Santa Sofia, ela vai repetir em pequenas igrejas, na Ásia Menor, na Grécia, na Rússia, etc. Está legal? Nessa região, aí nesse espaço de cultura bizantina. Bom, aqui é um ícone, o que é um ícone? O ícone é uma pintura sobre madeira, e esse é o Arcanjo São Miguel. É um ícone do século X que estava na Igreja de Santa Sofia. Ele se encontrava no interior da Igreja de Santa Sofia. Atualmente, ele está no Museu da Igreja de Santa Sofia. E tem bem as características da pintura sobre madeira bizantina. A palavra ícone é uma palavra grega, quer dizer imagem. Só que, na arte bizantina, o ícone se refere à pintura sobre madeira. E essa aqui é a pintura sobre madeira, que representa o Arcanjo São Miguel. Está certo? Então, aí tem todas as características da pintura bizantina. Quais são elas? Primeiro, o Arcanjo São Miguel, você tem uma representação do Arcanjo São Miguel, onde não há nenhuma sugestão de modelado. A figura, ela é estritamente bidimensional. É uma bidimensionalidade, está certo? Quer dizer, são figuras descarnadas. Quer dizer, você tem uma representação do corpo. Tem até uma expressão que é um lugar comum, é que a arte bizantina, ela é descarnada. Qual é o nome que isso pode dar? Mas ela não é incorpórea. Quer dizer, a gente consegue efetivamente identificar o corpo. A divisão do corpo. Cabeça, tranque mesmo. Mas só que não tem carne. Não? E aí? Ela não tem três dimensões. As figuras são planas. São figuras meio fantasmagóricas, planas. Que planam, planam sobre um fundo dourado. Você tem um fundo dourado e você tem figuras bidimensionais planando, sem carne, sobre aquele fundo dourado. Está legal? Que é esse processo de desmaterialização. Aqui no caso específico, esse ícone, ele é realmente belíssimo. Em todos os pontos de vista. Primeiro, você tem um fundo dourado, você utiliza folhas de ouro. Segundo, você tem o princípio bizantino da frontalidade. A figura é bidimensional, ela é frontal. Não é isso? E você não tem a sugestão do espaço. E tem a incrustação de pedras. Está vendo aqui? Pedras preciosas. Olha. Está vendo aqui? São pedras preciosas sobre o ícone. É claro que esse ícone colocado em uma das naves da igreja, a luz entrava pelas janelas e tocava nessas pedras e que rebrilhavam. E isso aí realmente diluía ainda mais a figura do arcanjo Miguel. E, por outro lado, você tem um fundo dourado, as cores simbólicas, tal, com aqueles significados. O fundo dourado é sempre para a representação do céu. Então, você tem esse aspecto de desmaterialização. Mas o que ocorreu é que Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos e grande parte da arte bizantina em Constantinopla desapareceu, justamente por causa dessa longa ocupação de Constantinopla pelos muçulmanos. E, além disso, no século IX, em Constantinopla, houve um movimento rigorista cristão que acabou destruindo as imagens. Chama-se o movimento de iconoclastia, de destruição de imagens. Isso ocorreu efetivamente no século IX, uma rebelião no Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e muitas das imagens bizantinas foram destruídas. No entanto, olha, na Europa Ocidental, na Itália, tal, as margens do Mar Adriático, havia a cidade de Ravena. E, por essa razão, a cidade de Ravena, ela contém tantas obras de arte bizantina, quase se não conter mais do que Constantinopla, está certo? Ravena fica ali, às margens do Mar Mediterrâneo. Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos de arte bizantina que se encontra nessa cidade de Ravena, que pertencia ao Império Bizantino, que tinha sido anteriormente capital do Império Romano. E no Porto de Ravena, como é que se chama o Porto de Ravena? Como é que se chamava aquela pequena cidade que está às margens do Mar Adriático, que era o Porto da Cidade de Ravena? É a cidade classe. Aqui é Ravena. Esse é um templo do final do século V. É uma pequena igreja em Cruz Grega. Está vendo? Porque os quatro braços da igreja, essa pequena igreja, essa pequena capela, eles têm a mesma dimensão. É o mausoléu de Galaplacídia. Galaplacídia era irmã do antigo imperador romano e foi construída no final do século V, eu volto a dizer, o mausoléu de Galaplacídia. E é um templo, é uma igreja, é uma pequena capela bizantina típica. Por quê? Primeiro, que ela é construída com material leve e o material simples. Está legal? Tem essa singeleza cristã na parte externa. Só que a decoração do mausoléu de Galaplacídia internamente é assim, olha. Tem essa decoração, ela é fulgurante. Você tem uma oposição entre o aspecto exterior do templo e a decoração interna. Aqui é uma das decorações daquela pequena igreja que nós vimos, vimos de fora, né? O mausoléu de Galaplacídia, que representa Cristo como bom pastor, mas não é o Cristo sofredor. É o Cristo quase como se fosse um príncipe, está vendo? Você tem uma representação dignificada do príncipe, não é o Cristo sofredor. Não é o Cristo do Calvário ou o Cristo martirizado. O Cristo martirizado não será retratado na arte bizantina. Eu volto a dizer, as poucas crucificações que aparecem na arte bizantina, o Cristo não é representado como sofredor, nem nas crucificações. Você tem uma associação de tal maneira, é que o Cristo vai ser representado sempre como um príncipe ou como, efetivamente, um imperador. Aqui é o Cristo como bom pastor, é uma representação belíssima, etc. E tem aquelas características das cores canônicas que são reservadas ao Cristo. Por exemplo, o dourado é o corpo do Cristo, o azul para o universo celestial, está certo? E o branco é a cor da ressurreição. Aqui é novamente Ravena, é uma igreja de Ravena, uma igreja bizantina Ravena, construída no início do século VI, ela se chama Santo Apolinário o Novo. É Ravena novamente, cidade Ravena, ali próximo ao mar Adriático. Essa igreja é magnífica, ela é século VI e ela foi construída por um chefe bárbaro, uma coisa curiosa, Teodorico. Foi o Teodorico que se cristianizou e construiu essa igreja com traços bizantinos. Essa igreja tem algumas características, que é o tijolo, está vendo o campanário colocado externamente, ela é precedida por esse átrio, está vendo esse átrio aqui? Antes de você entrar na nave da igreja de Santo Apolinário tem esse átrio. Essa é uma espécie de via de acesso, ela é anterior ao Nártex. Então você passa desse espaço externo, penetra nesse átrio com menos luz, aí depois você entra na primeira nave e encontra o universo celestial, o Palácio Divino. Aqui, efetivamente, a decoração interna, está vendo ali nas paredes, etc. Ali, justamente na parede da nave central, tem toda uma decoração com o princípio da seriação da arte bizantina. Aqui, olha, são dois ícones, são dois mosaicos, vou fazer uma retificação, são dois mosaicos bizantinos do século VI de Ravena. É a representação de Cristo e da Virgem com a criança. A Virgem e o Cristo não é o Cristo sofredor, novamente é o Cristo Todo-Poderoso, não é isso? É uma espécie de Cristo pantocrato, aquele que tem todos os poderes. E aqui tem a representação da Virgem com Cristo. Eu gostaria de falar um pouco desses dois mosaicos e insistir aí em alguns aspectos, alguns traços da arte bizantina. Primeiro que os mosaicos, eles são formidáveis, eles são fabulosos, eles são do século VI e estão em excelente conservação. Eu só faço um pequeno reparo que não dá para a gente decidir qual é a cor do manto do Cristo, não é isso? Mas, em compensação, a cor do manto da Virgem, está vendo? É púrpura, que é reservada ao Imperador, a Imperatriz, a Virgem Maria e a Cristo. E a cor do manto do Cristo, criança, é o branco, que é efetivamente a cor da ressurreição. É um mosaico, você tem as peças douradas no fundo, está vendo? Você tem uma representação do céu dourado e há incrustações de pedras preciosas, tanto na auréola de Cristo, dá para perceber ali, não é isso? Como aqui, também, uma série de incrustações de pedras também na auréola do Cristo criança. Está certo? Está legal? As cores são figuras planas, portanto, bidimensionais, é porque você não tem a representação da contingência espacial, que seria efetivamente muita matéria. Elas não só são figuras bidimensionais, como elas estão, como também não tem uma representação do espaço e nem uma representação do movimento, em que, portanto, elas não há a representação nem da contingência espacial, nem da contingência temporal. São figuras, então, bidimensionais, não há a representação do espaço, as cores são simbólicas, há uma grande expressão de verticalidade, está vendo? As figuras crescem, etc., que tem esse significado, justamente, desse movimento de ascensão. Então, e também, o que é realmente fundamental, de uma grande solenidade, o Hauser, aquele livro, aquele manual que eu sugeri para vocês, História Social da Literatura e das Artes, o Hauser, ele tem um ponto de vista sobre a arte bizantina extremamente curioso. Eu vou apresentar qual é o argumento do Hauser e depois nós podemos discutir até mais detalhadamente. O Hauser, ele apresenta o seguinte argumento, é que na arte bizantina não há nunca a representação do perfil completo, ou você representa as figuras frontais, é o princípio da frontalidade absoluta, ou do perfil de três quartos. Ou você tem o perfil de três quartos ou a frontalidade, está certo? Não há nunca o perfil completo. Segundo o Hauser, as figuras, elas são representadas de uma maneira frontal, você está vendo? O Cristo, a Virgem, o Cristo, criança e o Cristo Todo-Poderoso, o Cristo Pantocrato. Segundo o Hauser, elas exigem, justamente nessa representação frontal, que o observador, o fluidor, se comporte frente a essas imagens com o máximo de solenidade possível. Esse é o princípio da frontalidade. Ele vai até mais além. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, que essas figuras representadas dessa forma, como se fossem imperadores, como se fossem imperatrizes, e que estivessem concedendo audiência a alguns dos seus súditos, elas têm para com elas mesmas um comportamento altamente solene. Essa é uma interpretação do Hauser. De tal maneira que a figura do Cristo Pantocrato, segundo o Hauser, ele se comporta em relação a si mesmo com muita solenidade, manifestando uma consciência da importância da função que ele exerce. Essa é a interpretação do Hauser. E exige, por sua vez, que o observador tenha a mesma atitude solene, reverente e respeitosa à frente a ele. Então, segundo o Hauser, esse é o traço e a característica da solenidade exigida pela arte bizantina. Ela é uma arte solene, ela é uma arte palaciana, ela é uma arte vinculada a instituições poderosas e vitoriosas. Por exemplo, esse não é o Cristo sofredor, nem essa é a Virgem sofredora. Está certo? Isso parece, você tem aí duas representações dignificadas da figura de Cristo e da figura da Virgem, associadas a imperadores e imperatriz. Como se a gente estivesse num palácio do Justiniano e o Justiniano nos recebendo por uma audiência. Aqui também é um mosaico do século VI que está em Ravena, mas ele está realmente muito ruim. Esse aí, por exemplo, não sobreviveu tanto. É a representação de Cristo, é uma passagem bíblica, é que representa Cristo separando as ovelhas dos cabritos. Então, Cristo ladeado por dois anjos. Está vendo? Novamente, você tem o princípio da frontalidade, é uma passagem bíblica, é Cristo separando as ovelhas dos cabritos. Passagem do Novo Testamento. A arte bizantina, ela é uma arte ligada aos princípios cristãos e também ligada ao império. Você tem essa dupla relação entre a instituição cristã e o império e, por essa razão, ela tem uma concepção do corpo humano como a morada da fé, a morada da religiosidade. É isso. De tal maneira, é que nas representações plásticas bizantinas, esse sentimento de fervorosidade interno, ele deve se manifestar de alguma forma, o que implica efetivamente na intensificação da representação facial ou na intensificação do olhar. Mesmo na imagem anterior, olha, aqui, nesses dois ícones maravilhosos e tal, é que se encontra em Ravena no século VI, você tem quase que esse caráter altamente expressionista do rosto. Quase uma espécie de expressionismo avant la lettre, mas coloca aspas nisso, porque o expressionismo é o movimento do século XX, não é isso? Mas você tem justamente essa intensificação do olhar, esse expressionismo. Você tem que exprimir a fé de alguma maneira. De como a fé vai ser expressa na pintura, nos ícones ou nos mosaques bizantinos? Justamente pela expressão facial, pela expressão do rosto. E o rosto vai ser um ponto por meio da qual toda a composição bizantina será pensada. E eu vou falar isso na próxima vez, na próxima aula tal, como eles vão usar como critério justamente para a composição e a dimensão do rosto. Quer dizer, o corpo, ele vai ter que corresponder a certos tamanhos do rosto. E por que o rosto? É porque eles consideravam que é justamente no rosto que se manifesta a fervorosidade. Aqui é uma pintura belíssima, é um mosaico belíssimo. Se refere justamente à multiplicação dos pães e do peixe por Cristo. Novamente a figura de Cristo, de púrpura, está vendo? Os seus apóstolos estão de branco e fundo dourado. Quer dizer, não é um Cristo sofredor, é uma figura, é uma representação imperial, efetivamente, da figura de Cristo. Aqui, é uma igreja que se encontra próximo à Ravenna, em classe. Também chama-se a Igreja de Santo Apolinário. E ela foi construída no século VI. E classe é uma cidade, é um porto que está muito próximo à Ravenna. A gente vai de classe à Ravenna. Se vocês gostarem de andar e se não estiver fazendo muito calor lá na Itália e tal, dá para ir a pé. Você tem Ravenna e classe. E essa aqui é uma igreja de Santo Apolinário, construída no século VI pelo arcebispo Maximiano, no porto de Ravenna, que é classe. Ela é magnífica, ela tem aí todos os traços da Igreja Bizantina. Olha aqui. E ela é decorada internamente assim. minhão. 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 Legenda Adriana Zanotto